Chega mais rapaziada que hoje é dia de mostrar pra vocês a transformação do meu computador Transformação de um jeito que eu achei que nunca fosse ter coragem de fazer Mas hoje ela vai rolar e nós vamos te mostrar nesse vídeo, bora lá? E aí entrados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondes trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje pra mostrar uma transformação assim do jeito que nós nunca fizemos no meu computador Por quê? Recentemente nós pegamos aí placa mãe nova com suporte a DDR5 Aí aproveitamos e pegamos SSD novo, geração top já, né? Alta velocidade, que nós já mostramos tudo isso pra vocês em vídeo aqui no canal E recentemente tivemos a oportunidade de testar este carinha aqui, ó Intel Core 5 14600K, que é um processador muito brabo, um dos melhores da atualidade Só que ele tem um problema aí dele ser bem esquentadinho Nós mostramos isso no vídeo e falamos pra vocês Vai ter uma parte 2, porque a gente precisa resolver isso E aí falamos, pô, vamos pegar um water cooler Por quê? Vai resfriar isso daqui e vai resolver o problema O detalhe é, se eu pego um novo water cooler, não cabe no gabinete atual Então vamos colocar um gabinete diferente também E dessa vez, ó, será esta belezura aqui gigantão E é branco, sim! Essa é uma coisa que eu achei que nunca fosse acontecer E temos outras peças que pegamos lá na Pichal, ó E claro, né, esse vídeo conta com a parceria da Pichal Queremos mostrar tudo isso pra vocês Vocês vão ver já já quais são essas peças Bora começar aqui pelo unboxing desse gabinete Que promete ser um gabinete lindão Rapaziada, ó, modelo HX700A Cara, estamos falando aqui de um Premium Gaming Case Que é da própria Pichal, tá? Um gabinete custo-benefício, digamos assim Bom, bora ver aqui qual é o lado certo dele Acho que ele na verdade é assim, ó Aqui, isso Não, aqui é o pé, né? Mas tudo bem, não tem problema não Já vamos fazer aqui o... Ó, ó o detalhe interessante aqui Aqui, ó, parte de baixo Isso aqui é o pé dele, né? Como vocês podem ver E aqui, rapaziada, ó, já tem filtro aqui Tá vendo? Essa parte aqui já é muito bom E é magnético, ó Justamente pra não sair com facilidade A hora que você precisar, quiser limpar Aí você tira, limpa, bate um vento ali Lava, enfim Faz o que achar melhor nessa parte aqui pra cuidar, né? Não entrar tanta poeira no gabinete Ó, e aqui na parte de cima Tem mais filtro Aqui é um outro filtro Que é bem bacana também Olha aqui, rapaziada Ó, o painel frontal dele aqui Nós temos botãozinho de power Reset Dois USB 3.0 Entrada pra microfone Entrada pra speaker, né? Fone de ouvido Controle dos LEDs E também USB-C aqui na parte superior Cara, isso aqui é realmente muito bacana, viu? E aqui, ó Na parte da frente dele Nós temos a informação aqui, ó Modelo entusiasta Ah, coisa linda de se ver Aqui dos lados Mais Ventilação, né? Nós temos aqui Furação Essa parte aqui não é magnética Mas os parafusos aqui A gente consegue tirar com a mão É bem bacana E aí você tem acesso A essa parte Pelo que nós vemos A fonte vai ficar aqui O restante fica aqui na frente A fonte não fica tão aparente Aqui dentro da caixinha Vê esse suporte aqui, rapaziada Aqui é pra ser um suporte De placa de vídeo, né? Pra ela não ficar Forçando dentro do gabinete Então você consegue colocar E ajustar de acordo Com o tamanho da placa O que é bem bacana também, né? Não deixa uma peça Forçando a placa mãe Aqui estão os cabos dele, né? Padrão, isso No painel frontal Manual Informações aqui Na verdade isso aqui é o certificado de garantia Manual caiu ali pra trás Vamos dar uma olhada Aqui na parte da frente Cara, é um gabinetezão, né? Como vocês podem ver O cabeça de guidão aqui Quer estragar o negócio Tem um adesivo aqui Que a gente tira E ele tem a portinhola aqui, ó Olha que legal Então você não precisa sempre tirar aquele vidro Você só abriu aqui Tá fixado aqui, ó Você tem acesso Vai montar as coisas aqui Fechou, pronto Essa parte do vidro aqui da frente, ó Ela não sai Mas você tem uma visão inteira Do computador aqui pra dentro O que é bem bacana também, viu? E esse daqui, rapaziada É o gabinete que a galera tem chamado De gabinete aquário Onde você consegue visualizar Todas as peças lá dentro E parece mesmo que o PC tá dentro de um aquário O próprio Rafinha já montou um PC Utilizando um gabinete desse Eu achei muito bonito E esse foi um dos motivos Da gente escolher esse modelo aqui Mas não foi só pela beleza Na verdade tem vários motivos, né? Primeiro, é o custo-benefício deles Por ser um gabinete da marca da Pichal Oferece um custo-benefício muito interessante Tem coisas aqui que a gente só vê Em gabinetes bem mais caros Daqui a pouco vocês vão ver Que o outro gabinete Que eu tô utilizando aqui atualmente É da Pichal também É da marca deles Eu peguei lá no comecinho Onde eles começaram a trazer os gabinetes E oferecer um custo-benefício interessantíssimo Esse daqui é na mesma pegada Um gabinete maior Mais parrudão Com mais espaço Mas também com custo-benefício Muito interessante Outro motivo que fez escolher esse gabinete Ele tem suporte aqui A colocarmos um watercooler De 360mm Tanto na parte superior Ou na lateral E aí cabe ventoinha pra caramba Na verdade pelas nossas contas aqui Cabe mais 7 ventoinhas Também tem suporte aqui A gente colocar um watercooler No sistema push-pull Então vamos Duplicar as ventoinhas dele Pra fazer o sistema Bem frio aqui Pra ficar bem interessante E nós pretendemos Colocar nessa parte inicialmente Onde vai ficar mais legal Mais bem feito o negócio Rapaziada É um gabinete Bonito Espaçoso Com bastante espaço Pra colocar Uma ventilação bacana E na cor branca Mas ele tem na cor preta também Caso você não curta Uma experiência De gabinete branco E essa vai ser minha primeira vez Utilizando um conjunto branco Que vocês vão ver que as outras peças também Tem muita coisa nessa mesma cor Então bora descobrir aqui comigo E pra deixar esse gabinete Bonitão E também melhorar O fluxo de ar dele Temos aqui Mais umas peças Bem importantes Que eu quero mostrar pra vocês Que além de serem importantes Bem interessantes Elas também são Com um ótimo custo-benefício Olha só rapaziada Estamos falando Dessas belezuras aqui Que são as Dark Flash CX6 São ventoinhas E aqui nessa caixa Vamos abrir aqui Nós teremos Cinco Cinco ventoinhas Cara se eu não estou enganado Ela custava cerca de 140 reais Eu vou tirar aqui Pra gente dar uma olhada De leve Nossa Depois pra voltar pra casa Vai ser difícil São cinco ventoinhas Brancas Tá rapaziada Bem bonitinha Pra gente deixar o gabinete No estilo E bem fresquinho É claro que isso aqui A gente tem que mostrar Depois elas funcionando Pra gente ver de fato Elas trabalhando Que é interessante aqui As conexões É padrão aqui E aqui rapaziada Algumas informações Importantes dela Ela tem aqui 41.8 CFM Que é o fluxo de ar dela É mais baixo mesmo Nós até vimos outras Da própria Aigo Que tinha ali Cinquenta e pouco Sessenta Mas essa é Mais pra dar um grau ali Vai ajudar a ventilação Mas não quero tanto barulho assim E aqui Nível de decibéis É de 20 decibéis Então é pra ser Mais silenciosa Vamos instalar elas E ver como que fica Ah esqueci de um ponto importante Aqui ó Tem RGB tá Tem RGB Não pode faltar né Aurora Spectrum RGB Que é pra dar aquele visual Bacana também E pra refrigerar Esse monstro De desempenho aqui Temos que utilizar também Um watercooler monstro Rapaziada O escolhido foi Este daqui ó O Manser Mystic G1 Também na cor branca Aqui ó 360 milímetros Um dos motivos De ter escolhido Esse gabinete Que ele tem suporte Colocar um watercooler Desse tamanho E esse watercooler Aqui também Tem várias coisas Bem interessantes Primeiro Ele tem aqui ó TDP de 300 watts Ele deve refrigerar Até 300 watts Então nós vamos testar Isso daqui Já já Bora abrir aqui Mostrar Este monstrinho Pra vocês Ó como que vem aqui Ó Aqui já tá A primeira parte dele Adesivos Aqui eu creio que sejam Parafusos Isso mesmo Vamos ver aqui Aqui nós temos Veio cabos Certo Aqui tem As plaquinhas Os encaixes Pra ligar Tanto AMD Quanto Intel Também tem aqui A pasta térmica E os parafusos Obviamente Olha aqui rapaziada Que belezura Aqui estão as ventoinhas Com a logo da Manser Fica bem bonito Bem acabado Muito interessante Isso aqui Que tá a parte Do radiador dele Gigantão 360 milímetros E aqui está A bomba Aqui vamos tirar aqui Com bastante calma Todo branquinho Ó Não podemos esquecer De tirar esse plástico Aqui o próprio Jeff Falou ó Me ajuda a lembrar Não deixa E aqui rapaziada Nessa parte aqui Vocês vão ver Depois de montado Que ele tem aqui Um visorzinho Justamente pra mostrar A temperatura Que tá o processador Então agora ó Eu tinha mostrado Duas fãs né São três São 360 milímetros Agora é começar A instalação Colocar todas as peças Do outro pra cá E instalar as peças novas Bora E instalar as peças 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 Se inscreva no canal. E olha só como que ficou rapaziada, tá pronto o monstro, tá totalmente montado agora e uma coisa que chamou muito a nossa atenção aqui durante a montagem foi o quão espaçoso é esse gabinete e o quanto ficou bonito também depois de montado, ó, se liga só, aqui nós temos a portinha de vidro, só puxou aqui e já abriu, se quiser também dá pra tirar essa portinha aqui ó, com toda facilidade. No começo eu achei que ela não saía e eu até fiquei pensando, né, quando fiz o unboxing ali, como que ia fazer pra montar e tal? Não, né, o Jeff toda experiência falou, é só puxar aqui ó, rapaziada, olha como que fica bem organizado tudo aqui dentro, porque tem bastante espaço. É claro que a organização é por conta de quem tá montando, né, e muito dessa organização aqui se deve ao Jeff, fez toda a montagem. E olha como é espaçoso, olha o que eu falei pra vocês, ele tem suporte aqui em cima pra colocar três ventoinhas, então se quiser colocar o water cooler de 360mm aqui nessa parte superior é possível. Nós colocamos aqui na lateral, montamos ele no sistema push-pull, então tem ventoinhas aqui na frente, também tem ventoinhas aqui na parte traseira, justamente pra melhorar a refrigeração do PC. É claro que esse monte de ventoinha tem funcionalidade, né, tá montado justamente pra dar um airflow melhor, dar um fluxo de ar mais interessante, mas aqui ficou posicionado as ventoinhas do water cooler e aqui na frente mais ventoinhas pra ajudar nesse fluxo de ar. Outra coisa muito interessante desse gabinete, o HX700A, é que ele tem aqui na parte superior os filtros de poeira, ele vem com imã, tem um espacinho, mesmo com os parafusos das ventoinhas posicionadas aqui, ele não fica em cima, não fica pegando ou fica ondulado, esquisito, não, fica tudo muito bem montado, muito bonito e nesse estilo aquário aqui ficou lindo demais, né, dá pra você ver todo o interior aqui, quando não quiser, né, deixar dessa forma, você fecha aqui também com uma certa facilidade e continua vendo todo o interior do gabinete do seu computador. E além de todo o espaço pra colocar ventoinhas, sistema push-pull aqui, colocar water cooler de 360mm tanto em cima quanto na lateral, ou até mesmo embaixo aqui, eu acho que pode ser também, né, porque tem espaço aqui, também é possível colocar aqui a placa, pelo que nós vimos, né, colocar a placa de vídeo em pé, né, porque tem como tirar todas essas partes aqui, tem um espaço bem legal pra colocar em pé caso você queira. Vem com suporte da placa de vídeo, né, no caso aqui nós não achamos necessário porque minha placa aí ela é pequena, leve, talvez quando pegar uma 40, 90, que vai ocupar mais espaço aqui, aí a gente precise do suporte da placa de vídeo, mas por enquanto não precisa não. E a outra estrela do nosso vídeo aqui é justamente o water cooler da Manser, né, o Manser Mystic G1 de 360mm. Como eu disse pra vocês, ele tá montado aqui e eu acabei de dar uma dedada no ventoinha. Eu esqueço que tem ventoinha aqui em cima, rapaziada. E olha só, totalmente branco pra combinar com o gabinete, tá vendo ali aquela telinha mostrando? Aquilo ali é a temperatura da CPU. Inicialmente nós achamos que era do líquido e tal, não, aqui é a temperatura da CPU, ela tá batendo 28 graus. E esse water cooler esfria demais esse 14600K. Que quem acompanhou aí, viu que essa mudança aqui aconteceu principalmente por causa do processador, que é o Core i5-14600K, super esquentado. Tinha um water cooler aqui de 120mm e assim que nós colocamos, né, a primeira vez e tal, ele bateu 95 graus de temperatura, ó. Até eu comecei a suar aqui com tanto calor nesse processador. Só que esse water cooler aqui resfriou, assim, de uma maneira incrível. E nós já testamos aqui sem as ventoinhas extras, né, sem o sistema push-pull. Ele resfria demais, rapaziada. Chegou a bater 30 graus de diferença. Bora ver isso aqui. Bora ver que vocês vão ver que esse water cooler é realmente muito forte. E assim, rapaziada, é claro que se a gente coloca aqui uma carga de trabalho muito forte, ou roda, benchmark, alguma coisa muito pesado nesse processador, ele vai esquentar. Pode bater aí os 90, 95 graus que estava batendo com o outro water cooler. Mas a diferença é, com esse daqui, nós não devemos ter perda de desempenho do processador. Com o outro, ele estava batendo 95 graus. Já com o thermal throttling, já cortando o desempenho do processador. E nesse daqui, não. Se liga só no teste que nós rodamos aqui, ó. Signbench R23, aqui ó, Core i5-14600K, batendo aí 24 mil pontos. E aí eu quero chamar a atenção de vocês pra uma coisa. Eu vou colocar aqui pra rodar, né, o teste benchmark. Iniciou o teste. Reparem que agora sim ele vai subir aqui, ó. Dá pra gente ver pelo próprio monitorzinho. Subindo lá, tá vendo? Batendo 85, 87. 97, subindo a temperatura. Nós tivemos essa situação de subir muito a temperatura desse processador com esse water cooler. Só nessa situação. Só rodando benchmark. Quando nós rodamos o Signbench R23, ele chegou a bater ali 90 graus. Mas bateu a pontuação estipulada ali pra ele, né, 24.800 pontos. Cara, é bastante coisa. Então, teve uma subida de temperatura, mas não teve queda de desempenho. E foi só nessa situação que nós tivemos a temperatura muito alta. Porque durante jogatina, vocês vão ver agora como que ele ficou. E bora jogar aqui o Warzone, rapaziada. Pra gente ver como que o PC vai se comportar. Como que o processador vai se comportar aqui. Agora com o novo water cooler, né. Que tá resfriando bem. Já dá pra ver que tá resfriando bem. Que eu já tomei uns pipoco aqui. Já entreguei umas kills. E... Rapaz, olha isso aqui, rapaziada. Oxi, já tô tomando tiro de novo. Mas reparem no processador aí. E não na minha falta de habilidade, ó. 50 e poucos graus. Tá bem frio. E... Rapaz, consegui até uma kill agora. Olha aí como é que tá bom esse negócio. Você vê como é que ele tá frio, hein. Eu consegui até derrubar um inimigo. Mas olha ali, ó. Tá 55 graus. 20% de uso do processador só. Tá bem, bem frio. Bem tranquilo. Ah, quê? Sei nem como eu morri. Importante é, o processador tá de boa. Tá frio. Tá conseguindo... Olha, 53 graus. E o mais legal, a gente olha pra cá assim, já tem informação. Não precisa ficar colocando um monte de informação na tela, igual vocês estão vendo aí. Porque aqui ele já tem o visorzinho direto ali, socado em cima do processador. Morra! Ah-ha! Mais uma assistência, velho. Preciso de baixo, cabelo. Tem mais um mirando ali, ó. Só o 95. Bom trabalho até agora. Pegado! Morre! Morri de novo! O importante é que funcionou, rapaziada. Como esperado. Processador tá frio. Watercooler funcionando com tudo. E o melhor. Tanto o gabinete quanto o watercooler, oferece um custo-benefício muito bom. Vou deixar o link deles aí na descrição, pra vocês conferirem. Dessas ventoinhas aqui também. Essas ventoinhas foram cerca de 140 reais. O watercooler custa cerca de 380, se eu não tô enganado. E o gabinete na faixa dos 400. Isso valoriza à vista. Tem o link de tudo atualizado na descrição pra você comprar no site da Pichal. Que, como eu já mostrei pra vocês, né? O gabinete é da própria Pichal. Mancer também é uma marca da Pichal Group. Então, você já conhece muito bem. Já sabe que é confiável. E essas ventoinhas aqui é da Dark Flash. As ventoinhas eu não recomendaria tanto assim. Estas daqui. Recomendaria você pegar uma ventoinha com controladora. Ou que tenha a possibilidade de colocar a controladora. Que nessa daqui não tem. Aí você vai conseguir combinar melhor as cores com o teu setup. Com o seu gabinete de modo geral. Beleza? Mas eu quero saber se você curtiu o vídeo. Se curtiu esse upgrade. Eu por aqui tô felizão. Mas eu quero saber a tua opinião aí também. Então me diz aí nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixa aí o gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera!